As contas do governo registraram um déficit de 18,2 bilhões de reais em novembro. De acordo com o Tesouro Nacional, o resultado pode ser atribuído ao aumento de despesas durante a pandemia. Para enfrentar a pandemia da Covid-19, o governo federal desembolsou este ano mais de 600 bilhões de reais. As medidas de socorro à população no âmbito da saúde e da economia, como o pagamento do auxílio emergencial e o subsídio do governo para a manutenção de empregos, acabaram gerando um déficit primário que só em novembro somou 18,2 bilhões de reais. Enquanto as receitas do governo tiveram alta de 5,4% em relação a novembro do ano passado, as despesas subiram 6,4% na mesma comparação. O resultado foi divulgado nesta terça-feira pelo Tesouro Nacional. Obviamente, se for uma despesa extraordinária, ela pede um crédito extraordinário, ela se justifica pela imprevisibilidade, urgência e relevância. Então, se relacionada aos efeitos econômicos, sociais, de saúde relacionados à pandemia, ela não precisa obedecer ao teto dos gastos e, consequentemente, não reduz as despesas discricionais.